O que é o cara? Bora lá, bora lá, bora lá. Tem uma raia, tem uma... ah não. Mergulhar, hein. Vai, vai, vai. Embaixo da gente aqui, ó. Beleza. Tamo vendo ainda? Tô, tô te vendo. Ah, bicho, é assustador, velho, isso aqui. Você fica olhando só as tuas estaminas aí, ó, afirme. Que é meio longinho. E se a estamina acabar aqui? Aí o cara... eita, tem um totobarão. Tem um totobarão aí. E aí, e aí, e aí? Cara, eu falei, vamos matar ele, ó, porra. Faz tão lento que eu nem estou descendo, porra. Vamos matar ele, porra. Matar? Bora, então. É. Tem aquele bicho do gel ali. Lavei ele. Já tirei. Eu errei. Acertei, acertei. Vem, cara da mãe. Eu sou, eu sou um soldado de terra, eu não sou a 4 não, velho. Bicho do gel, bicho do gel. Acercai um. Eu não conheço esses bichos não. Aqui tá mais fácil acertar ele. Ei, ei, ei. Como você não tá atirando ele, não? Tô, tô, tô. Ele tá mordendo, porra. Só tem um aqui, velho. Ele já tá sangrando. Eu tô atirando na testa dele aqui. Ai, pelado. Ele é level 75, parece. Vai morrer, vai morrer. Tá morrendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai, né? Pera, 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 pera. Morreu, 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 morreu. Morreu. Carai, velho. Me siga aí, me siga aí, me siga aí. Tem a raia aqui, ó. Beleza. Ei, chão. Eu não tô te vendo, não. Tá aqui. Desce aí, reto. Vai descendo. Ah, agora eu vi. Tá descendo até o chão, cadê? Ah, aí, velho. Vai cedo. Ei, a estamina, é só ficar paradinho que ela volta ao normal? Não, né? Não, 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 não. Carai, velho. Tá descendo aí? Tá descendo. Tá descendo aí, Junho? Tá, tá. Não, eu tô dizendo se tu tá descendo. Tô, eu tô descendo. A estamina também tá. Tá vendo? Eu tenho que matar essa raia aqui, ó. E duas raia. Eu vou pegar as pérolas aqui, pera aí. Tem umas raia aqui, pô. Tem raia, cadê elas? Tá aqui, em cima de mim, ó. Eu não tô vendo, não. Tem três. Tem três aqui, ó. Me ajuda aqui. Cadê, velho? Cadê tu? Quatro. Ah, tem quatro raia. Eita, é bom o tanto, cara. Pera aí, pera aí. Eu tô indo por baixo, pô. Pera aí, eu tô indo por baixo. Eu tô atirando aqui. Eu vou ser o elemento sofrido. Eita, ela bugou na hora que eu fui atirar, velho. Nossa, eu sei quem tá um tiro até agora, cara. É a estamina, é a estamina. Tá acabando aqui, ó. Agora eu acertei que ela veio aqui, ó. Eu vou morrer. Desce tudo aqui, galera, ó. Desce tudo aqui, desce tudo aqui, desce tudo aqui, que dá pra recuperar a estamina. Estão na caverna aqui. Elas não tão deixando ela descer, não. Desce aqui, galera. Aqui onde eu tô, ó. Me siga aqui, porra. Cadê tu? Cadê tu, cara? Ah, tô indo, tô indo, tô indo. TV, TV, vai, vai, vai. Vem aqui, a caverna é aqui. Dá pra recuperar aqui, porra. Dá pra recuperar aí? Por quê? Dá, porque aqui é a caverna, porra. Ah. Vem aqui, a filme. Aqui, a filme. Tô indo, né? Porque eu não tenho pé de pato, não, porra. Tô lentinho. Ai, meu Deus do céu. E agora? Que eu vou recuperar a estamina aqui. Cadê? Eu fiquei bugado, velho. Onde é que sai dela? E aí, as arraias vêm todas minhas. Tem pra Max aqui, velho. Tem pra Max aqui, velho. Tem pra Max aqui, ó. Tem pra Max aqui, ó. É a gente, porra. Onde é que sobe, velho? Ele não sobe, esse idiota. Aí, vai. Só, porra. É só ficar apertando pra cima, vai. Ó, vou morrer aqui, velho. As arraias lá porra aqui, ó. Gosto da tua. Gosto da tua. Tá morrendo, velho. Ela quebrou meu rosto. Ei, Felipe. Tu tem carne aí? Eu não trouxe carne, não. Eu já comi tudo aqui. Vou ajudar aí. Vou morrer. Ela tá tudo aí na porta aí. As quatro. Tem quatro, velho. Quatro arraias aí. Caraca, é muito ruim. Aqui, ela aqui. Aqui, ela aqui. Ih, atirei. Não fui na pedra, ó. Aí, ela aí, Felipe. Cadê? Pô, é bugado aqui essa pedra, velho. Acerta a flecha. Fala, 125. Aí, acerta aí. Aí, 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 aí. Boa. Cadê tu, afim? Que foda é que vem muito, né? Tem muita, velho. Oi. Morreu? Pode. Pode pegar o bicho que você quiser lá na base, pô. Ai, tô velho. Cadê tu afim? Eu fui pro forçar. Tem que ter uma melhor hora e vai ser amanhã. Eu vou tentar pegar os itens de afilma ainda. Eu posso. Nada de boa. Ficou só... Só os itens de farmar e tem que pegar o trem seu, né? Que tá aí. Que é o óculos e o... Não, mas ali é barato, pô. É barato. Então, então... Calma aí, Felipe. Então as pérolas são aqui dentro, não é ali embaixo da água, não? É. Tem ali também. Ah, tá. Tem ali também. Tem aqui e lá. Pega tudo aí. Mas como é que é? Aí dentro fica respirável, vamos dizer assim? Sim, sim. Cara, essa máscara aqui tá me agoniando, velho. Eu preciso de comida também, pô. Tu ia até trazer comida. Ah, eu tô me sentindo da vida, cara. Eu não sabia, não. Nunca tinha vindo aqui, não, cara. Primeira vez. Ela vai até onde? Ah, eu pensei que tem um bicho ali também. Pega tudo aí, pô. Vamos embora. Eu tô vendo o que é que tem pra cá, velho. Pô, tem muito aqui, né, velho? É, uma hora e meia. Daqui uma hora e meia, spawn isso aqui tudo de novo, Junior. Ah, velho. Eu vou morrer de fome, ó. Tu não tem comida, não, né, Filmo? Eu tô... Eu tô no sacolé, né? Eu já fui pro céu. Ah, tu morreu? Morri. Teve coma, filho. É, eu tô cego. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que dá. Acho que dá pra mim poder subir. Tá? Se vocês quiserem, dá pra me levar lá em um barco, hein, sim. Não sei. Agora aí embaixo não vai não, hein. Tem outra aí, Filip? Se eu quiser vir, tem muita raia aqui, viu? Tem cuidado. Tá, tá bom. Tá bom, vou limpo. Pera aí, eu tô pegando aqui as raias. Vem pra cá, Filmo. Fica quieto. Aí, boa, morreu. Filip, eu vou fazer o seguinte, eu vou subindo então. Eu vou... Eu vou tirar direto subindo. Subir pra onde? Tem raia ainda aí, pô. Não pula não. Tem raia? Tem muita aí, pô. Tem umas 10 aí. Beleza, então. É, se eu puder trazer comida, então eu vou morrer de fome aqui. Fica parado com o boneco que não consome. Fica andando. Dá pra até recuperar o seu. Entrou, velho. Ah, pô, o tamanho do bicho, velho. Eu penso que eu vou ficar pra ver se um bicho desse aqui. Tá dando um pulo aqui, velho. Meu Deus, foi isso, velho. Ele não sumiu. Tá aqui, ele. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá... Oxe, velho. Ele tá subindo e descendo aqui. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Cadê tu? Ah, valeu. Aqui. Ai, Felipe também tem uma ideia. Ah, valeu. Valeu, Valtinho. Júnior e Guloso pegou os dois. Não, eu dou pra um pra tu. Toma aí, vamos pra dar o teu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai, velho. Tava morrendo já. Valeu, Valtinho. Não, não. Peraí. Aí, ele saiu agora. Bora lá, Júnior. Deu certo? Subiu nele? Sim, saí, saí. Aqui, ó, Júnior. Beleza, peraí. Tô indo. Enquanto tu sai... É... Eu fecho a porta. Tem mais aqui, ó. Beleza, tem mais aí, né? No buraco. É. Tô indo aí, tô indo pegar. Deixa eu ver só se tem bicho aqui. Não, não. Pronto, essa daí eu vou pegar aqui. Tu tá olhando aí se tem bicho? Pega, filho. Não, tô só pegando aqui e vou correr. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pega, o cara fica olhando pra... Olha o tamanho dessas pernas, bicho. É maior do que as outras lá. É bugado essas bichas. Pronto. Pronto. Tem mais? É só você voltar, ó. Não, tem mais não. O spawn é esse aqui, ó. Vem aqui, ó, doutor. Você vem pra cá, doutor. Olha pra cima e vai reto. Entendeu? Tem segredo. Beleza. Era legal se desse pra ver o barco, né cara? Daqui, não dá pra ver não. Aí só renderiza quando tiver pé. Ah, agora dá pra ver o barco lá, ó. Massa, velho. Por isso que o mapa vive aqui. Gosto de vir pra cá, velho. Antes não tinha bicho não? Aqui era? Não, antes da atualização não tinha muito bicho assim não. Dá pra vir tranquilo aqui. Ah, acho que eles colocaram pra poder dificultar mais o esquema. Ih, deu um rollback aqui. Pô, essa máscara é agoniante, cara. Uh! Isso aí... Entendi, cara. Acho que a gente só vim pra mostrar mesmo aí... Tá tudo aqui. Eu vou colocar as pérolas aqui. E dá um rolé. E dá um rolé. Ah, velho. Tirei essa máscara nojenta, cara. Escaro agoniante. Eu estou livre de novo. Cadê meu velho? Aí, rapaz. Bom, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Valeu, gente. Tchau! 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 Tchau!